Fala galera, vídeo urgente, já pensou ganhar dólares semanalmente na sua conta? Não depender de agência, não depender de 40 dias, 15 dias para receber outro dinheiro? Oportunidade única, conseguimos colocar nossa agência para dentro do CapCut e contratar editores de vídeo, estamos contratando editores de vídeo, Douglas, para ser contratado tem que ser formado em edição, tem que ter estudado em Harvard, é edição complexa? Não gente, são edições simples, porém você tem que saber editar, Douglas, eu tenho 14 anos, eu posso ser contratado? Sim gente, também 12, 13, 14, 15, qualquer idade gente, está aberto para ser contratado e você vai receber semanalmente, qual é o pré-requisito Douglas? Saber editar vídeo e ter conta no TikTok, precisa de seguidores mínimo? Ô filho de Jeová, presta bastante atenção nessa parte aqui, não exige seguidores mínimo, Douglas, eu sei editar vídeo, mas eu não tinha conta no TikTok, eu vou criar uma conta aqui no TikTok e posso ser contratado? Sim, pode, porém não adianta você tentar enganar, porque eu vou te pedir um vídeo teste, você vai ter que produzir um vídeo teste e aí eu vou enviar junto com o relatório para ver se você vai ser aprovado. Galera, oportunidade única, meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, você não vai ir andando para lá não, você vai ir voando e só escreve assim, por favor, na mensagem só escreva assim, CapCut, porque a gente contrata para outras coisas lá. Esse final de semana eu só vou responder CapCut, porque eu tenho urgência de recrutar pessoas para a nossa agência, você não vai criar vídeos, conteúdos, você vai criar modelos. Ih Douglas, agora que tu acabou com a minha vida, perdi o interesse, como assim eu vou criar modelos? Qual é o tipo de vídeo? São vídeos de 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos. Você vai criar um modelo de vídeo que eu vou te ensinar, que eu vou te, você vai passar por um treinamento, eu vou te ensinar tudo. Pode ficar tranquilo, mas o modelo, a pessoa vai pegar o seu vídeo para reutilizar, trocando apenas a foto, trocando apenas a questão que a pessoa quiser trocar. Então você não vai ser um produtor de conteúdo, você vai ser um produtor de modelos e você vai ganhar de acordo com o que você produz. Então eu não consigo falar aqui para você se você vai ganhar mil reais ou 30 mil reais. Vai depender dos modelos que você criar, vai depender de quantos modelos você vai fazer por dia, qualquer trabalho na internet depende de quanto você produz. Então, recado está dado, voa no meu Instagram. Para quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Dois, oportunidade única, mas eu não tenho como trazer essa oportunidade antes de agradecer um grande homem que eu tive o prazer de conhecer, chamado Senhor Antônio. Sanou boa parte das minhas dúvidas, se prontificou a nos ajudar. Então, independente da sua religião, o Senhor Antônio tem um canal aqui no YouTube que ele leva uma palavra de fé, de conforto, que ajuda demais naqueles dias ali que você está mal e acredito que todo mundo precisa de uma palavra para cuidar do lado espiritual. Eu sei que vocês sabem que eu não sou muito religioso, mas o Senhor Antônio é um cara de integridade sensacional. O canal do YouTube dele está aqui na descrição do vídeo. Antes de me chamar lá no Instagram, você vai lá e vai se inscrever no canal do Senhor Antônio, que me ajudou demais. Se hoje eu posso dar uma oportunidade para vocês de serem contratados e receber semanalmente dólares, pode ter certeza que o Senhor Antônio faz parte dessa trajetória. Então, vai lá no canal do Senhor Antônio, se inscreve, depois voa lá no meu Instagram e só me manda CapCut. Não se esqueça de largar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilha, meu filho. Compartilha muito essa oportunidade, comenta muito aqui e vambora para cima que esse final de semana eu vou passar o final de semana todo só respondendo a galera do CapCut. Então, façam esse vídeo viralizar para a gente alcançar o maior número de pessoas possível e ajudar muitas famílias a receber uma ótima remuneração.